Olá gente, bonita, tudo bem com você? Gente, eu gravo com uma roupa só, tá? Vários vídeos de uma vez. Tem gente que observa isso, tá? Mas olha, como eu não ando me sentindo bem, então, eu não... Importante é a mensagem que eu tenho pra levar pra você. Nosso tópico de hoje, quem mora na casa, meu beijo, meu abraço, meu cheiro. O tópico de hoje é um pouco polêmico, é uma coisa que eu não gosto de falar, mas o que eu vou falar aqui, gente, não é... Como manipular o manipulador narcisista? Vou ensinar aqui algumas coisas que vão dar vantagem a vocês sobre... São táticas psicológicas bem sutis e você pode dar um bypass, uma rasteira nessa pessoa que se acha a mais inteligente, a mais importante do mundo. Você já se viu preso ou você já ficou observando um animal preso numa teia? É assim que você se sente, né? Você quer escapar do narcisista ou da narcisista e você não consegue, então você tá preso ou presa numa teia. tecida por um mestre da manipulação. É uma coisa muito frustrante, onde você é tratado como um peão nos jogos mentais tóxicos e é sempre você que está em um passo atrás. Você nunca está à frente ou em paralelo. Você sempre está atrás nesse jogo narcisista. Mas se eu lhe disser que existe uma maneira de você virar esse jogo, você acreditava? Acredita sim, você sabe que eu falo a verdade. Bem, não é fácil manipular um mestre da manipulação. Não é fácil você ganhar um jogo de xadrez, não é? Mas existem pessoas que ganham. O mestre de xadrez, ele sabe todas as técnicas de manipulação daquele jogo. Então você vai aprender também. Só que esse jogo aqui é mental. Não se trata apenas de defender a sua sanidade mental. Porque isso aqui é pra você defender a sua sanidade mental. Mas trata-se de dominar a arte sutil da manipulação. Essas táticas que eu vou ensinar a vocês são notavelmente inteligentes. Sutiliz que vão capacita-los a recuperar o controle e enganar até mesmo o mais astuto dos manipuladores. Tá pronto pra aprender? Mas isso aqui que eu vou falar é pra quem tem coragem, tá? Não é pra quem sente medo, não. É pra quem tem coragem. A primeira coisa, questione os motivos deles e as motivações e as intenções. Manipuladores, normalmente, eles escondem seus verdadeiros motivos que não querem assumir a responsabilidade pelo que fazem. Ou dizem. Ou inventam. Uma das melhores táticas de manipulação em tal situação seria questionar os motivos fazendo uma pergunta pra eles. Quando eles estiverem lá, querendo acusar você de alguma coisa, infernizando a sua vida, te torturando mentalmente. Aquela conversa, aquela narrativa repetitiva que é sempre a mesma pergunta. Então, você vira pra eles e diz assim. O que você quer dizer com isso? Vai ficar furioso. Mas é o que eu falei. Você tem coragem? Então, você pergunta. O que você quer dizer com isso? Então, você diz assim. Sinto muito. Não entendi. Pronto. Pessoa vai berrar. Você finge que não está ali. Que você pegou uma nave e você foi pra lua. Pronto. Normalmente, eles darão um passo atrás porque não gostaria de ser o centro das atenções. Especialmente. Especialmente quando eles percebem que você está de olho neles. Que você está desconfiando de alguma coisa. Então, eles vão ficar, eles vão dar um passo atrás nas mentiras que eles estão contando. Ou nas acusações que eles estão fazendo. Caso eles estejam falando alguma coisa. Eles estejam tentando culpar você. Continue fazendo essa mesma pergunta diretamente. Pra que eles não tenham pra onde correr. Isso é manipular o manipulador. O que você quer dizer com isso? Ah, não sei. O que você quer dizer com isso? Esclareça. Porque eu não estou entendendo. Nossa. Ah, você é burra? Não, eu não sou burra. Eu não sou burro. É você que não sabe explicar as coisas. Então, eu estou pedindo pra você explicar. Pra poder eu entender. Ele vai lá começar a te acusar e te culpar de coisas. Eu não entendi. Continuo não entendendo. Pronto. Vamos ver essa frase. Repetida. Porque eles gostam de ficar repetindo as coisas. Então, eles vão provar do próprio veneno. A segunda coisa. Controle suas emoções. Quanto mais você cede às suas emoções, mais facilmente você será manipulado ou manipulado, controlado ou controlado. Eles prosperam com as suas reações emocionais. Pra poderes terem sucesso. Quanto mais você demonstra emoção, mais agressivo essas pessoas se tornam. Isso é triste, mas é verdade. É assim que funciona a manipulação. Eles fragilizam você. Então, quanto mais você tem reações emocionais, mais eles percebem que eles estão conseguindo manipular. E eles ficam mais agressivos. Quando você consegue controlar suas emoções, você transmite uma mensagem clara de que eles não podem controlar você e nem manipular. Que eles não podem mexer com você. Eles não têm influência sobre você. Que as táticas de manipulação deles são ineficazes. Eventualmente, eles vão... Eles verão você como uma pessoa difícil de manipular. Eles vão ficar furiosos. Pessoa difícil de manipular. Eu não consigo manipular essa pessoa. Você está de olho aberto. Você está atento. Então, essa é uma das maneiras, pra mim, a mais importante pra você ganhar respeito de um manipulador. É você saber controlar as suas emoções. Mesmo que você por dentro esteja ali, sabe? Mas você não deixa transparecer. Você não deixa a pessoa perceber. Porque como é que uma pessoa nos manipula? Nos controla? Através das nossas emoções. Você demonstra medo. Você demonstra fraqueza. Insegurança. A pessoa deita e rola em cima de você. Se apateia em cima de você. A terceira técnica. Mostre que você não está interessado, nem interessada em absolutamente nada. O que eles estão falando, estão dizendo ou estão fazendo. Os manipuladores, eles se sentem as pessoas mais poderosas da face da Terra. Eles acham que eles atraem a atenção de qualquer pessoa. E o interesse também. Especialmente das pessoas que são alvo das manipulações. Então, eles ganham prazer quando eles conseguem provocar as suas reações emocionais. E aí, eles percebem que eles têm influência grande. Eles têm uma grande medida de influência sobre você. Quando você demonstra com facilidade emoções, especialmente raiva, excitação, dor. Eles perdem. Quando você não demonstra com tanta facilidade, raiva, dor, excitação. Eles perdem o poder sobre você. Manipular um manipulador exige que você mantenha uma postura de calma. A pessoa está ali rebentando o mundo. E você se faz de espectador. Faz de conta que eles não estão falando nada com você. Você só fica observando. Quando a pessoa terminar o show. Você pode perguntar. Acabou. Posso sair? Pode me dar licença? E aí, você vai no banheiro. Você vai lavar o rosto. Você vai fazer alguma coisa. Ou fazer respiração pra você não morrer ali, né? Procure falar com essas pessoas em um tom uniforme. Nem altera a voz. Nem baixa a voz. Sempre com a voz uniforme. E você demonstra que você não está interessado naquela conversa. Aquela conversa é um saco pra você. A quarta forma de você manipular um manipulador é você dizer não. O não, gente. Não salva a vida. Não resolve problemas. Não evita abuso. Não impõe limites. Não é a palavra. Mas não é uma palavra negativa. Não é uma palavra protetiva. Bota isso na sua cabeça. Quando você botar na cabeça que não é uma palavra que protege. E não é uma palavra negativa. Você vai saber usar melhor ela. Essa palavra. Porque muita gente não usa a palavra não porque acha que é uma palavra negativa. É uma palavra de negação. Realmente não é uma palavra de negação. Mas essa negação, ela te protege. Entende? Então a palavra não, ela é muito impactante. É uma palavra simples, mas é impactante. Mostra claramente o que você quer e o que você não quer. Essa palavra te dá o poder de resistir às suas demandas. Certifique de estar sempre firme em sua decisão. Para poder você usar a palavra não. Diga com firmeza. Para levar eles a pensar. Dizer não. Eu sei, gente. Eu sei que dizer não pode ser uma coisa difícil. Se você, principalmente, dizer não para a pessoa que a gente ama. Dizer não para a pessoa que a gente tem empatia. Tem empatia por aquela pessoa. Então dizer não te dói. Dizer não, né? Acordar daquela pessoa. Dizer que aquela pessoa está mentindo. Porque você não vai dizer que você está mentindo. Mas em outras palavras você está dizendo. Não me interessa a sua conversa. Você está mentindo. Você não vai cumprir o que diz. Você é uma pessoa falsa. Em apenas uma palavra. Com não você diz tudo isso. Quando a gente gosta de uma pessoa. A gente quer ver aquela pessoa feliz. A gente quer ver aquela pessoa alegre. A gente quer ver aquela pessoa plena. No entanto, existem muitas pessoas por aí. Que tentam explorar a nossa bondade e a nossa compaixão. Essas pessoas não se importam com os nossos sentimentos ou limites pessoais. Eles não respeitam nossos limites pessoais. Quando você aprende a dizer não, você está mostrando a essas pessoas que tem limites e que não lhe deu permissão para ultrapassá-los. Então vamos para a quinta técnica. Para manipular o manipulador. Ignore. Ignore. Ignore as coisas que eles dizem, que eles fazem. Para irritar essas pessoas, vai sim. Porque essas pessoas, eles se sentem rejeitados quando você faz essas coisas com elas. Porque essas pessoas, elas anseiam por atenção. Param qualquer coisa para serem notadas. Mesmo que isso envolva causar drama. Mesmo que isso envolva mentira deles. Mesmo que isso envolva até fingir ferimentos. Até fingir que está doente. No entanto, você pode tirar vantagem da situação, simplesmente não dando a eles a atenção que eles estão procurando. Quanto mais você ignorar esse comportamento, mais agitado eles ficarão. Presta atenção. E aos poucos perceberão que você não será manipulada ou manipulado. Essa estratégia, ela é conhecida como pedra cinza. E é realmente eficaz quando se trata de lidar com pessoas manipuladoras. Pratique a pedra cinza demonstrando indiferença. Demonstrando que você não está interessado. E antes que você perceba, eles perderão o interesse e procurarão outro alvo. Muita gente pensa que pedra cinza é ficar sem falar com a pessoa. Não é nada disso. É você não se interessar por aquilo que a pessoa está falando, reclamando, xingando, qualquer coisa desse tipo. Vamos para a sexta técnica de manipular ou manipular. Aplique a técnica da nebulização. Sabe o que é nebulização? Então. Essa é uma das melhores e mais eficazes técnicas de manipulação. A nebulização envolve responder ao agressor ou narcisista com respostas vagas. Como se você estivesse fazendo nebulização e você não pode falar. Quando você responde com respostas vagas, isso evita conflito. Isso, eles não têm nenhuma chance de conflito. Ao mesmo tempo, também faz manter a calma. Narcisista, todas as outras pessoas que têm problemas de comportamento, problemas de distúrbio de personalidade e outras doenças mentais, eles são famosos por provocar discussões, declarações falsas, crenças, expressar crenças inadequadas, criticar você diretamente, dizer que vai fazer uma coisa e não faz, mentir, enganar. Eles fazem isso para irritar você, fazer você perder a calma. Então, quando você sabe que uma pessoa está acostumada a te provocar para poder ver a sua reação, não dê esse presente para essa pessoa. Não gaste sua saúde, sua energia, brigando com uma pessoa que quer ver uma reação negativa de você. Essa pessoa não gosta de você, não. Pessoas que gostam da gente, faz a gente ter reações positivas, reações de alegria, de felicidade. Quer ver você feliz. Quem não gosta de você, quer ver você de maneira negativa, de maneira diminuta. Entende agora o que eu estou falando? Então, a nebulização faz você manipular o manipulador. O que você precisa fazer é simplesmente reconhecer o que eles têm a dizer e mudar imediatamente o assunto, o foco. Você escuta o que a pessoa tem que dizer e muda completamente o foco da conversa. Você pode responder, você está certo? Ah é? Que coisa, hein? Você pode também fazer uma pergunta que não está relacionada com o assunto que a pessoa está falando. Isso também é ignorar aquilo que a pessoa está dizendo. Você diz uma pergunta totalmente diferente. Essa reação vai perturbar a estratégia da pessoa que vem querendo causar um conflito. Porque impede que você dê uma resposta defensiva, que é o que eles esperam. Porque quando você se defende, eles acusam. Entende? Então, você não se defende. Você muda o assunto. Ou você diz assim, mas é, poxa, hein? Totalmente indiferente. Então, está como se eu estivesse no mundo da lua. Ao concordar brevemente com eles e evitar o confronto, você neutraliza efetivamente os planos dessa pessoa. Planos agressivos ou carregados de conflitos. Ponto. É como se você tivesse pegado um balde de gelo e jogado em cima da pessoa. Dado um banho gelado na pessoa. A terceira técnica é você parar de se desculpar. Pare de se desculpar. Pessoas que vivem com narcisistas e pessoas tóxicas estão o tempo todo pedindo desculpa. Por quê? Porque eles estão o tempo todo o acusando. Então, não peça desculpa. Deixa a pessoa te acusar. Não peça desculpa. Se você sente culpado, você se sente envergonhada ou envergonhada, não sinta. Não sinta. Porque esse é o trabalho deles. Culpar vocês. Exista controle para não pedir desculpa. Não sacrifique sua dignidade por algo que você não fez. Quando você pede desculpas por algo que você não é culpado ou culpada, você está dando a outra pessoa o poder de tratá-lo da maneira que quiserem. Eu vou até repetir isso. Não sacrifique sua dignidade por algo que você não fez. Pedir desculpa por algo que você não fez é a mesma coisa de você sacrificar a sua dignidade. Quando você pede desculpa por coisas que você não praticou, não fez, não disse, por algo que você não é culpado, você está dando uma oportunidade a outra pessoa de tratá-lo ou de tratá-la da maneira que eles quiserem. Quem tem que reconhecer seus erros, seus próprios erros, é você. As pessoas que vivem culpando outras, são pessoas que não têm maturidade. Então, pessoas que vivem apontando erros, criticando e fazendo as coisas que narcisistas e pessoas tóxicas fazem, são pessoas que carecem de maturidade emocional e empatia. Eu vou para a última técnica, para manipular um manipulador. Uma das melhores maneiras de você manipular uma pessoa manipuladora é estabelecer limites rígidos. Por isso que eu perguntei lá no início. Está preparada, preciso ter coragem. Pessoas manipuladoras odeiam limites. Odeiam que você mantenha a distância delas e se posiciona. Para manipular um manipulador, você precisa ter limites fortes. Então, quando você impõe limites, você diz claramente o que é permitido e o que não é. O que você aceita e o que você não aceita. Isso vai deixar eles extremamente irritados, profundamente sentindo ofendidos. Diga-lhe claramente como devem se comportar perto de você. Diga também que você não vai mais cair no jogo deles. Deixe claro que eles estão sendo abusivos, desrespeitosos com a sua pessoa, que eles ultrapassaram todos os limites e explique as possíveis repercussões de tudo que eles fizeram. É como estabelecer regras sobre o que é aceitável e o que não é aceitável. Um aviso, os manipuladores, eles dão a trégua, mas eles muitas vezes persistem em provocar você, em continuar com as táticas deles. Então, poste para eles que você não é uma pessoa fácil de ser manipulada ou manipulada. E você realmente pode virar o jogo. Mantenha firme, seja confiante, fique atento ou atenta a comportamentos fora do comum. Porque quem tem um comportamento fora do comum é eles, não você. Por que você vai ceder a manipulação, controle e aceitar todo tipo de abuso de uma pessoa que tem um comportamento errático e dramático? Quem tem que procurar ajuda são eles. Procurar um terapeuta, fazer uma terapia séria, cumprir horários, ir ao consultório do terapeuta. Se eles não fazem isso e você não tem como deixar essa pessoa ou não quer deixar essa pessoa, então estabeleça seus limites. Não permita que alguém faça isso com você. Respeito é uma coisa maravilhosa. Você respeita uma pessoa e ela não te respeita, não tem nenhum motivo para você continuar perto dessa pessoa. Se você ama a pessoa, a pessoa não te ama, não tem nenhum motivo para você continuar com essa pessoa. Ai, mas eu não posso viver. Então sofra. Sofrimento em relacionamento é opcional. Entende? Beijo no coração. Cuidem. E toma jeito, né?